Olá comunidade, terça-feira, dia 21 de Abril, aquecimento vai ser 3 rondas, ok? Vamos começar com 10 Side-to-Side Chest Stretch. Como é que é isto? Basicamente, afastar os braços e a ideia agora é ir com o ombro ao chão, levantar o outro ombro ao chão, levantar, ok? Dão alternando, 5 para cada lado, tá? Depois, vão pegar, aliás, sem nada, agaixamento normal, ok? 10 vezes. Depois, 10 segundos na parede, posição cadeira e aguentar. Não há batota, tá bem? Só são 10 segundos. Terminamos, aliás, continuamos com 5 Downward Dog Pushups. Aí à frente, flexão, flexão. Podem aqui brincar um bocadinho, ok? A ideia é aquecerem, portanto já sabem. 20 Jumping Jacks. E depois, uma distância de 10 metros, urso. Tá? Isto tudo, 3 rondas. A seguir, vamos fazer um M-Homme de 7 minutos. A cada minuto, vão ter que fazer entre 6 a 10 o Anarm Dumbbell Bend Express. Controlar bem, ok? Tube lá ao chão e press. Tá? Durante 10 minutos, já sabem, vão fazendo isto e vão intercalando. Braço direito, depois braço esquerdo, até chegar aos 10 minutos. O segundo M-Homme, durante 7 minutos, vão fazer entre 5 a 8 Goblet Squats. Mas com um tempo de 2, 2, 1. Ou seja, pega no halter. 1, 2, 1, 2, 1. Ok? Será isto mais ou menos entre 5 a 8 repetições a cada minuto. Ok? Para terminar, um M-Homme de 10 minutos. Tem que fazer 10 agachamentos. 9 Double Snatches. Braço direito. 10 flexões. Quem não conseguir, joelhos. E terminam. Braço esquerdo. Double Snatches. E é isto o treino para terça-feira. Comunidade Variato. Espero que estejam todos bem. Bons treinos. E fiquem em casa.